Oi! Seja bem-vindo ao meu vídeo. Então, bora fazer um mingau de milho verde. Esse milho eu peguei aqui na roça, né? E cortei ele. Deixei todo preparado para fazer o nosso mingau. Aí eu coloquei todo o milho, né? Para mim fazer. Aí, gente, faz o tanto que vocês quiserem. Eu faço esse mingau sem leite. Para quem tem torilhão, essa lactose é muito bom. Esse para não dar dor de barriga e muito mais. Então, bora fazer essa receitinha. No final fica ótimo, gente. Então, eu fui colocando todo o milho aí dentro da vasilha para bater o nosso milho, né? Eu só coloco milho e água e depois eu coloco açúcar. Aí, agora eu vou colocar para bater, né? No liquidificador. Espero que vocês gostem da nossa receita. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Aí eu coloquei a água, né? Aí eu coloquei um pouquinho de água. Açúcar eu vou colocar depois que tiver batido já. Mas se quiser colocar já, vocês colocam. Mas eu coloquei antes. Aí eu já coloquei para bater no liquidificador. Então, gente, eu gosto de mingau verde. É para quem gosta, né? Na época do frio é muito bom o milho verde, né? Mingau, pamonha, essas coisas, tudo é bom, né? Então, agora está batendo aqui. Aí, hoje está quase bom de coar já, gente. Aí eu fui esperando chegar o ponto, né? Para mim estar coando. Aí, agora, é só esperar bater o milho e passar na peneira. Como a minha peneirinha era pequena, aí eu coei na escorradeira. Deu super certo, escorradeira de arroz. Porque a minha era pequena, né? Aí não vazava por baixo. Aí eu coei desse jeito. Aí eu fui coando desse jeito até chegar o ponto, né? Aí eu fui mexendo. Eu fui coando a parte para fazer o nosso mingau. E aqui, fui preparando ele todinho assim. Fui coando essa massa, gente, que sobra. Dá para você fazer um bolo muito bom, muito gostoso. A massa fica super fofinha. Aí, então, eu fui mexendo. Eu saio todo o caldinho, só com a massa. A massa não desce junto, né? Porque a peneira é fina, o buraquinho dela. Aí a peneirinha que eu tinha aqui era ela muito pequenininha. Então, aí eu coloquei mais para não coar. Aí, assim, gente, eu fui coando, coando. Até chegar o nosso ponto. Demora um pouco, mas vale a pena, gente. Fica super bom. O resultado é ótimo. Aí, gente, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Ah, se vocês tiverem canela, cravo de índia, quiser colocar para dar aquele cheirinho gostoso, é só colocar e dar aquele sabor. É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilha. Aí, agora, gente, ó. Eu já estou terminando aqui o passo a passo de coar ele. Aí, eu coloquei o resto já da massa. Aí, agora, eu vou terminar de coar ele para colocar no fogo, gente. Eu vou fazer ele no fogão a lenha. Aí, deixar ele no ponto de pôr no fogão a lenha. Aí, agora, está quase no ponto. E 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 aí, agora, está quase no ponto.